Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé! Ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gelipé, gelipé! Gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé, pé! Pé, pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Pé, pé! Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Pé, pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Now let's bring Everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes Knees and toes Shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and eyes Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth and ears and eyes Now let's bring everything back! Eyes and shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Eyes and shoulders, knees and toes, knees and toes Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava o pé porque não quer Mas que chalá! Esse pé neleve pé Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve pé porque não quer Mes que chulé! Esse pé neleve pé Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve porque não quer Mes que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O lamorulo no loco Na lava porque não quer Musco chulou! O sapo não lava o pé No lava porque não quer O lamorulo no loco Na lava porque não quer Musco chulou! Musco chulou! Muito bem! Mamãe e Papai Acesse o site da Gira Mili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira Mili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção 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 Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.